Bom, então vamos falar aqui nessa apresentação sobre a refatoração, que é uma técnica de design que a gente utiliza bastante em métodos ágeis, certo? E inclusive é parte do próprio TDD, né? Ele fala para cada ciclo você sempre verificar se tem alguma refatoração para ser feita, etc. Então vamos entender melhor aí o que é isso, como que a gente utiliza, ver aí algumas refatorações para entender melhor isso daí. Certo? Então, para quem aí já assistiu aqueles shows de chefes, né? O cara nervoso e tal, né? Aquele pessoal lá cozinhando. Vocês já repararam a frequência que se lava pratos na cozinha do restaurante? Na verdade, acho que o pessoal não fica mostrando muito isso, né? Porque ninguém quer ficar assistindo os outros lavar pratos na televisão. Mas a realidade é que você não vê um monte de coisa suja, né? Eles vão lavando o prato, né? Os pratos à medida que eles vão fazendo a comida, né? De uma certa forma, a gente pode até dizer que lavar as louças, né? Lavar as panelas e coisas que ele usa para fazer a comida é parte de fazer a comida, certo? Imagina se você chegar no restaurante um pouco mais tarde, né? E aí chega o garçom para você e fala o seguinte, né? Olha, a sua refeição aí ela vai demorar um pouco mais para sair e ela vai ser mais cara Porque para fazer o seu prato a gente vai precisar lavar a louça E sem isso a gente não consegue fazer o seu prato, tá? O que você ia pensar? Obviamente ia achar um absurdo, né? E ir embora do restaurante, certo? Por outro lado, né? O pessoal de computação aí, os desenvolvedores e tal, né? É, chega e fala assim, olha, é o seguinte O código não está preparado para essas mudanças Certo? Então por isso eu vou ter que te cobrar mais caro Por isso vai demorar mais, né? Na verdade, o que o cara está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, na verdade o meu código é ruim E como eu vou ter que mexer no meu código ruim Eu vou ter que te cobrar não só pela feature que eu vou ter que fazer Mas para limpar esse meu código Ou para lidar com esse meu código, certo? Para fazer o que você precisa Né? Então O cliente não entende nada, né? E acaba agasalhando, né? Acaba aceitando aí essa situação, né? Certo? Então assim, na verdade o que o cara está falando Olha, meu código está uma porcaria E agora você quis mudar esse negócio Você quis alguma coisa a mais Vou ter que te cobrar mais Né? Não é justo, né? É a mesma coisa que o cara no restaurante Querer te cobrar para Para lavar o prato Né? E o pior, para lavar o prato Que era a obrigação dele ter lavado, né? Então assim Tem muita coisa errada por aí, né? Certo? Você não deveria cobrar o seu cliente Por uma consequência de um código ruim que você fez Certo? O cliente não é culpado Desculpe aí a palavra forte Principalmente para quem vestia carapuça, né? Certo? O cliente não tem que pagar pela incompetência do desenvolvedor Em fazer um código limpo E fazer um código bem estruturado Infelizmente hoje paga Certo? E como que é o seu código, né? Ele é meio que igual a uma cozinha suja, né? Certo? Teve uma pessoa que uma vez assistiu essa palestra E falou Olha, ixi, estou precisando refatorar a cozinha ali em casa Certo? Está mais ou menos assim Né? E é aquela coisa, né? É melhor você fazer a limpeza pouco a pouco, né? Você vai sujar um prato, você vai lá e já limpa, né? Ou você deixar a sujeira ir acumulando, né? Certo? É aquela coisa Se você tem uma pia muito suja Passou alguém, botou um copo ali em cima Automaticamente ele está sujo também Porque misturou com as coisas sujas Você não sabe mais o que está limpo e o que está sujo Certo? Então É quando as coisas se acumulam Com certeza aquela sujeira Ela vai se espalhando Ela vai pegando em outras coisas E vai piorando, né? Certo? E é aquela coisa Depois de um tempo Certo? Tem certas sujeiras Que são muito mais difíceis de limpar Quer ver? Vou dar um exemplo aqui Se alguém quiser experimentar em casa E depois me diz como foi Certo? Faz uma vitamina de banana E espera duas horas para lavar Certo? Com certeza é muito mais difícil, né? Do que você lavar na hora, né? Aquela coisinha que agarrar embaixo da lâmina ali Do liquidificador Vai ser bem complicado Acho que só com água quente mesmo Para você tirar depois que o negócio agarrou ali Né? Então Lembram lá do conceito ali da dívida técnica, né? Certo? Que Muitas vezes se a gente deixar aquela sujeira no código Ela vai aumentar E vai ser cada vez mais difícil de limpar É bem por aí também Com o nosso código Tá? É aquela coisa, né? A gente pode refatorar de duas formas, né? Tem aquela refatoração Que é parecida com a escovação de dentes diária, né? Ou seja Todo dia você vai lá Limpa um pouquinho Né? E tal E vai estar sempre limpo Ou você pode Fazer aquela refatoração Tratamento de canal, né? Que vai demorar E vai ser muito dolorosa Certo? Então aí você escolhe O que você Prefere, né? Certo? Todo dentista vai falar Que o melhor é escovar todo dia E aquela coisa Depois que o dente For tratado lá do canal Não vai ser mais o mesmo dente De antes Certo? Tem algumas coisas Que não tem muita volta Bom E como limpar o código Com refatoração Certo? Então vamos ver um pouco mais Disso daí Bom Segundo Martin Foller Né? A refatoração Ela é uma técnica disciplinada Não é você sair Alterando o código igual um louco Certo? Em que você muda A estrutura interna Do código Sem mudar O comportamento externo Certo? Então Isso é importante Muita gente Utiliza Essa palavra Refatoração Com uma conotação Errada Num sentido errado Fala assim Ah Eu vou Ah Eu vou refatorar o código Para colocar aquela funcionalidade Bom Se você está refatorando Você não está botando funcionalidade nenhuma Quando você vai refatorar Você está só reestruturando O que o código vai fazer É exatamente igual O que ele fazia antes Externamente vai ser igual Né? Internamente que você vai mudar Bom Os maus cheiros Né? Os bad smells Né? O que que são esses bad smells? Eles são É É Aquela dica Né? Aquela impressão Que a gente tem Quando a gente olha Para um código E ele não está cheirando Muito bem Certo? É Tem A gente vai mostrar Aqui alguns bad smells Né? Obviamente São muitos bad smells E não dá também Para ficar Cobrindo todos Mas eu acho que Os que a gente vai mostrar É É É Tem Assim Aquela É É É É Já dá para ter uma boa ideia Essa questão do bad smell Eu acho que é até um pouco intuitivo Né? Para O desenvolvedor A gente aprender mais sobre alguns bad smells É como se você estivesse apurando o seu olfato Digamos assim Mas todo programador ele olha Sabe olhar para um código E saber que aquilo não está legal Que não está cheirando bem Às vezes ele nem sabe por que exatamente Mas ele olha e fala Esse código Não está legal Certo? Então Uma coisa importante Da gente ressaltar Do bad smell Que aí Muita gente pode falar Ah Mas isso aí que você falou Pode não ser um problema Certo? Assim como talvez Sei lá É A dobradinha Né? Alguém Acha que não cheira bem Mas também Ela não tem nenhum problema Diferente daquele presunto Lá que Ficou lá um mês Lá Então O bad smell Ele não necessariamente Significa que tem alguma coisa errada Mas ele é uma dica Que alguma coisa Pode estar errada Às vezes você tem um bad smell E você olha Ah não Mas é assim por esse motivo Tá? Então assim Ele é uma dica Tá? Tanto é que eu nem Não cheguei a colocar explicitamente Aqui na apresentação Um bad smell Bastante polêmico São os comentários No código Tá? Por que que o bad Por que que o comentário No código Pode ser um bad smell? Porque ele pode ser Um desodorante Certo? O cara tá Aquele código ruim Lá Aí ele Ah Ah Vamos pôr um comentário Aqui explicando Ou seja Ao invés de melhorar O código Pra Pra que ele Fique legível O cara vai lá E Põe o comentário Pra explicar O código dele Que tá ruim Né? Então nesse sentido O comentário Pode ser um bad smell No sentido de que Ele poderia tá Melhorando o código Ao invés de tá Tentando explicar Um negócio que tá ruim Né? Então toda vez que você for Colocar um comentário No código A minha dica é o seguinte Você fala assim Será que o código Não poderia Se explicar Sozinho Ao invés de eu colocar Um comentário Por exemplo Por exemplo Às vezes você tem Aquele loop E você vai colocar Assim Esse loop Faz isso Será que você não consegue Extrair um método Chamado Faz isso? Certo? Não seria o próprio código Sendo claro A respeito do que ele faz? Né? Obviamente Nem todo comentário É mal Né? Evil Né? Certo? Por exemplo Aqueles comentários Que explicam O porquê Você fez E não o que Você fez Eles são Com certeza Melhores comentários Do que aquele Que tá explicando Só o código Né? Então por exemplo Se você usou lá Uma Por exemplo Uma lista ligada No lugar De uma relish Aí você Coloca um comentário E fala Olha Eu usei esse tipo de lista Porque eu vou ter Muita inserção No meio da lista Então isso tá explicando O porquê Isso não tá claro No código Então esse comentário É um comentário bom Certo? Mas a gente tem Muito comentário Aí né? Que não deveria Estar no código Né? Ou que a pessoa Em vez de colocar Aquele comentário Deveria ter feito Outras coisas Pra melhorar o código Em vez de querer Colocar aquilo ali Bom Um dos bad emails Mais clássicos Aí são as coisas grandes Né? Geralmente em programação Coisas grandes Não são boas Né? Classes grandes Métodos grandes Listas de parâmetros Grandes né? Tudo que começa a fugir Do controle Começa a ser ruim Começa a se tornar Difícil de ler Difícil de entender Tá? Normalmente quando você Tem alguma coisa Muito grande Às vezes é sinal De que aquilo ali Tá acumulando Responsabilidade demais Tá fazendo mais coisa Do que deveria Tá? E isso aí De uma certa forma Acaba tornando aquilo Muito mais difícil De você reutilizar Muito mais difícil De você testar Tá? Uma Uma Um exemplo que eu gosto De citar Né? Que ilustra bem Como às vezes você ter Muita coisa Num método Só pode dificultar Você reutilizar Aquilo ali Eu me lembro que tinha Uma Um sistema Que tinha um método De login Tá? E esse método De login Ele tinha É Um Um Ele pegava Né? Ia lá Verificava Na verdade o que ele fazia Você passava a senha Né? Do usuário O login E ele verificava Se era aquela senha Né? Basicamente isso que ele fazia Só que ele tinha Ele tinha dentro dele Uma entrada no log Então ele falava O usuário tal Está se autenticando Às tal Às tal horas Ou O usuário tal Falhou Tentar se autenticar Às tal horas E aí o que aconteceu A gente foi implementar Uma funcionalidade De De Mudança De senha Onde a gente Também precisava Fazer uma verificação De usuário e senha Para confirmar A senha Atual Do cara E aí a gente falou Eita Se a gente botar isso Vai botar que o cara Está se autenticando E ele não está Né? Então O desenvolvedor Que fez Ele criou um outro método Só por causa disso Né? Só porque O log O log Né? Do Da coisa Tinha que ser diferente Então você vê Como às vezes Um método Ele ter mais coisa Do que ele precisa Muitas vezes Vai impedir Que você reutilize ele Em outro caso Certo? Bom É Shotgun surgery Que que é isso daí? Né? Vocês devem ter visto aí Que eu sempre tenho Uma figurinha aí No slide Né? Certo? E eu normalmente Procuro essas Figuras no Google Né? Tá? Não procurem isso aí No Google Nas figuras Tá? Tem umas coisas Não muito bonitas Que se acha Certo? É Esse aí Foi o desenho Mais light Que eu achei Mas é o seguinte Quem conhece aí Quem conhece aí Pessoal que gosta De filme de ação O que que é Shotgun? É aquele É aquela arma Que espalha Né? Ela Ela tem vários Estilhaços Né? Ela gera Vários estilhaços E se espalha Então o que que seria Em vários lugares Eu lembro Quase sempre Alguém esquecia Algum lugar Que isso daí E é aquele teste Que é muito chato De você fazer Né? De ver se Em todos os pontos Tá tudo amarradinho Então é um exemplo De shotgun surgery Né? É Pra fazer Uma pequena alteração Uma alteração Simples E que era Bastante frequente Do cliente pedir Esse tipo de modificação Tinha que alterar Coisa pelo código Inteiro Tá? Speculative Generality Né? Peço atenção Ao olho do mosquito Que fica se mexendo Né? Eu tenho aflição Desse slide Por causa disso Certo? É o famoso Você querer Matar a mosca Com o canhão Certo? Por exemplo Quando você tem Uma super classe Que só tem Uma sub classe Ou seja Poxa Aquela abstração Que você tentou Fazer ali Não foi usada Ela tá só Complicando o código Ou quando Ah, poxa Criei aqui um Extrater De uma composição E tal E aí Só pode ser composto Por uma classe Né? Você fala Opa, então Acho que essa Minha solução Aqui foi Mais do que Eu precisava Né? Então É É quando A gente tem Aquele Aquelas soluções Meio especulativas Ah, pode ser Que eu preciso Ah, pode ser Que um dia Isso vai acontecer Só que esse dia Nunca chega Né? Então Quando isso acontece Sim, você tem que Refatorar e tirar Essa característica Por quê? Porque torna o código Mais complexo De uma forma Desnecessária Certo? Inappropriate intimacy Né? A intimidade Inapropriada Né? Também Isso daí A busca Retorna Aí umas figuras Aí que Você só poderia Ver isso aí Depois de um certo Horário Certo? Então O que que é Isso daí? Quando você tem Uma classe Que depende Dos detalhes De implementação Da outra Certo? Se vocês estão Lembrados Por exemplo Lá do Do Handsome Aí Quem assistiu Aí o Handsome Lá da pilha De fazer A pilha Lá Utilizando TDD Né? É É A gente Tinha Por exemplo Um array Lá dentro Da pilha Certo? Imagina Se a gente Tivesse Por exemplo Nos nossos Testes Ou até Outra A gente Desse acesso Externo A esse array Né? Se um dia Eu quisesse Mudar a estrutura De dados Uma outra Classe Que usasse Isso aí Iia estar Acoplado Certo? Então a gente Tem que tomar Sinal De que Quando isso Acontece É aquela Coisa Quando você Quer mudar Alguma coisa Que era Pra ser Interna Numa classe E você Vê que Aquilo Tá afetando Um monte De gente Por quê? Sinal Que você Acabou Expondo Coisas Que não Era pra Você Expor Sinal De que Uma classe Tá invadindo A intimidade Da outra Classe Certo? Isso daí É sinal De que As interfaces De que As fronteiras Entre essas Classes É uma Coisa Que Naquele Ponto Do seu Sistema Não Tá bem Definido Ainda Feature Envy Essa é a minha Figura Favorita Olha a Cara da Menina Certo? É assim A personificação Da inveja Isso aí Na verdade Certo? Então A inveja De funcionalidade É quando É quando Uma classe Usa Tanto A outra Que você fala Ela tá Com inveja Daquela Classe Ela queria Ser Aquela Classe Certo? Então Isso aí Indica Que às vezes Um pedaço De funcionalidade Talvez Esteja No lugar Errado Tá? Então Por exemplo Eu me lembro Uma Uma aplicação Que Ela Por exemplo Ele tinha lá Por exemplo A tela De Do carrinho De compras Então Ele ia lá Ia pegando Do carrinho De compras O valor De todos os produtos Multiplicando Pela quantidade E tal Pra calcular O total Do carrinho Então Eu falei Pô Olha que inveja Aqui né Tá chamando O método Pra pegar A quantidade Tá chamando O método Pra pegar Os produtos Tá chamando O método Pra pegar A taxa De envio Tá chamando Um monte De método Pô Esse cara Queria ser O carrinho De compras Será Que o cálculo Do total Não era Pra estar Na classe Do carrinho De compras Ao invés De estar Nessa classe Então Toda vez Que uma classe Começa A usar Muito Outra classe De uma forma Muito intensa Certo É um sinal De que Talvez Aquela funcionalidade Tá no lugar Errado Certo Isso vale Pra mock Tá Quando você Olha e fala Assim Esse mock Ele tá Muito complicado De criar Essa classe Ela tá Criando Ela tá Chamando Muito método Na outra Será Que não era Pra essa parte Da funcionalidade Estar na outra Classe Certo Certo Bom Então É Agora que Falamos De alguns Beds Mells Na verdade Não existe Assim Uma fórmula Do tipo Ah Tem esse Beds Mell Faça isso Certo O Beds Mell Como eu falei Ele é um indício De que tem Alguma coisa Errada As vezes O mesmo Beds Mell Tem várias Formas De você Tratar Ele Ou Uma refatoração Ela pode Ajudar A solucionar Diversos Beds Mells Então Vamos começar Vamos falar De algumas Refatorações Também Se você pegar O livro De refatorações Também São centenas De refatorações Eu estou pegando Aqui só Algumas Para ilustrar Também Que tipo De coisa A gente consegue Fazer No código Então A gente vai Começar Com as Refatorações Mais Básicas Mais Digamos Assim Fundamentais Certo E depois A gente vai Para refatorações Mais Elaboradas Digamos assim Certo Então Uma coisa Importante Da refatoração Muita gente Ah Eu tenho que mexer Nessa classe Vai lá E detona A classe inteira Não A refatoração A ideia É você conseguir Fazer ela Em pequenos Passos Tá De forma Isso nem sempre É simples Eu já adianto Tá De forma Que a cada passo Você vai lá E conseguir Rodar os testes E esses testes Irem passando Quando é uma mudança Muito grande Pode ser Meio complicado Você planejar Um caminho Que você vai ter Entre aspas Pontos Em que você Vai conseguir Rodar os testes Tá Mas Isso é muito Importante Para que Se der alguma coisa Errada Você saiba Em que ponto Que deu Certo Então como eu falei Em cada passo Você vai Executando Os testes Para ver se As coisas Continuam funcionando Tá Então a primeira Coisa É a refatoração De rename Tá Essa refatoração É a mais básica Por que? Porque o nosso código Né A máxima Digamos assim Que a gente aprende Na nossa primeira aula De programação O professor Vira e fala assim É muito fácil Escrever um código Para o computador Entender Difícil É escrever Um código Para pessoas Entenderem Né O pessoal Sempre fala isso Aí Né Então O nome das variáveis É extremamente Importante Né Muitas vezes A gente Às vezes Tem uma variável Que ela muda O sentido Dela Ah Era uma O objetivo disso Era isso Agora é um pouco Maior Agora é um escopo Menor Então É Muitas vezes Se você Mantiver O O O O nome Né Certo É Você vai acabar É É É É Tirando O O O O sentido Né Você vai confundir As pessoas Que forem ler Aquele código Então O que que você faz Numa refatoração De rename Você vai Muda o nome Do elemento Atualiza as referências Ou seja Muda quem está chamando Né E verifica aí Possíveis conflitos De nome Né Então Às vezes Por exemplo Pode ser que você esteja Renomeando uma variável É É É Para um nome Que já tem Por exemplo Um atributo Com aquele nome Então a gente tem que Pensar nesses possíveis Conflitos Tá É Tem vários IDEs Né Que fazem Essas refatorações De forma automatizada E aqui a gente vai mostrar O que Qual que seria o passo a passo Assim Também porque tem muita gente Que trabalha em linguagens Que Que não tem Né Essas automações Nessa parte de refatoração Tá A extração de método Também é uma Uma refatoração Fundamental Que é você pegar Um pedaço De um método E criar um novo método Com aquilo ali Então o que que você faz Primeira coisa Cria esse novo método Copia o código Que você quer extrair Pra esse novo método Né E aí obviamente Você vai ter que identificar Quais são Os parâmetros Qual que é o retorno Muitas vezes Às vezes aquele código Entre aspas Teria dois retornos Então Esse tipo de coisa Às vezes talvez Precindem ser dois métodos Vai tornar Um pouco mais complicado Né E depois você vai Depois que você Extrair o método Você vai ter É Você vai lá E atualiza Essas referências Para É É Não Não gerar Aí esse problema O eclipse E o netbeams Faz tempo que eu não uso Netbeams Pra extrair método Mas por exemplo O netbeams Se eu não me engano E você pede Pra ele extrair o método Ele extrai Só do ponto Que você Ele vai substituir A chamada de método Só no ponto Em que você Pediu pra ele extrair O eclipse Nesse ponto Por exemplo Ele já Eu não sei se o netbeams As novas versões Já tá mais esperto Mas o eclipse O que ele faz Ele identifica Outros pontos Onde você Poderia Estar É É É Chamando Né Aquele Aquele método E também substitui Né Vale ressaltar Né E aí Deixo aí Pra depois A gente ver Isso aí Na prática No No Rendson Né Que Muitas vezes Principalmente Quando a gente faz Isso de forma Automatizada No IDE Nem sempre Ele identifica Os parâmetros De forma correta Muitas vezes A gente fala assim Ah Peraí Isso aqui Que ele tá botando Como parâmetro É uma coisa Que eu tô inicializando Lá no começo Mas era pra ser O retorno Desse cara Né Então Você substitui Por uma variável Local Você coloca Como retorno Então Muitas vezes Nem sempre O IDE Vai extrair O método Da Ele Obviamente O trabalho Que ele faz Adianta Bastante trabalho Manual Que você teria Mas Nem sempre Ele faz Exatamente Do jeito Que você Precisa Que Que seja Feito Tá Então Aí Por exemplo Um exemplo De uma tela Aí do Eclipse Com a extração De método Né Então Você tem como Dar o preview Né Toda a refatoração No Eclipse Por exemplo Você pode dar O preview E aí ele te mostra O antes E o depois E aí na parte De cima Aqui Ele te mostra Nessa parte De cima Ele te mostra Todos os Tudo que vai ser Alterado Né E aqui Ele te mostra Ó Isso daqui Tá vindo pra cá Tá se transformando Nisso Né Isso aqui E aqui Por exemplo Esse método Novo Que tá sendo Criado Mover Método Né É você pegar Por exemplo Um método De uma classe E passar Pra outra Tá Note que Muitas vezes Você olha E fala assim Olha Eu tenho um método Aqui E eu quero Mover Só um pedaço Desse método Pra outra classe O que que você Tem que fazer Primeiro Fazer um Extract Método Pra depois Fazer um Move Método Então Muitas vezes A gente vai Compondo A modificação Que a gente Quer ter No final A gente vai Compondo Com refatorações Menores Certo Então O que que a gente Faz A gente Cria o método Na outra classe Copia o código Do método Naquela classe Muda Normalmente Quando a gente Vai Uma boa dica De que o método Pertence A outra classe É por exemplo Você tem Na classe lá Por exemplo Calcular Total Do carrinho E aí Recebe como parâmetro Quem? O carrinho Né? Aí você fala assim Opa Será que não era Pra ser Calcular Total E ser um método Do carrinho Né? Tipo Carrinho Ponto Calcular Total Né? Então Quando a gente Tem o nome Da classe No nome Do método Tipo Faça isso No fulano Ou faça isso Do fulano Pegue isso Do fulano Né? Então E esse fulano Tá sendo recebido Como parâmetro Então Uma boa dica Que poxa Era pra esse método Tá dentro desse cara Né? Como eu falei Nem sempre É tão imediato Porque É É Digamos assim Nem sempre Vai tá mastigado O método Desse jeito Às vezes a gente Vai ter que extrair O método Pra poder mover Aquela parte Da funcionalidade Tá? E aí depois Você atualiza As referências Né? Você pode fazer A princípio É Por exemplo Você faz o Adicionar Do Total Do carrinho Que recebe o carrinho Chamar Carrinho Ponto Calcular Total Né? E aí depois Você substituir As chamadas Desse método Pelo que tá Dentro dele Que é o que a gente Chama de Inline Certo? Extrair Superclasse Né? Essa por exemplo É uma refatoração Muito interessante Quando você olha E fala assim Vou precisar Criar uma outra Classe Que vai ter Características Dessa Então Você pode Antes de criar A nova classe Ir lá E extrair Coisas Pra superclasse Né? Então você vai Cria Uma classe Abstrata Em branco Certo? Faz com que Ela seja Superclasse De outras Classes Certo? Você joga Os métodos Que são Comuns E os atributos Um por um Pode ser Que por exemplo Você fala assim Ah esse método Por exemplo As duas Subclasses Tem Mas é Diferente Então por exemplo Você pode Ter a opção De subir Ele como Um método Abstrato Por exemplo Certo? E aí você Utiliza essa Abstração Que é a superclasse Onde for mais Adequado Por exemplo Você fala assim Olha Aqui nessa Classe Eu tenho Por exemplo Uma variável Que é do tipo Da subclasse Eu poderia Usar a superclasse No lugar Então você vai E atualiza As referências Onde isso For possível De ser feito Certo? Então um exemplo Esse exemplo aí Do próprio livro De refatoração Do Foller Ele tem aqui Essa classe Departamento Que tem aqui O custo anual O nome Esse headcount Que seria A quantidade de pessoas E aí aqui Você também tem O custo anual O nome E o ID Então ele fala Olha O que é comum Aqui É esse Get to annual Cost Note que o nome Aqui era diferente Ele teve que Antes de Dar um pull up Para jogar Isso aí Para a superclasse Ele teve que Fazer um rename Aqui no Departamento Já a gente Vendo que Por exemplo Uma refatoração Mais complexa Sendo composta Por refatorações Mais simples No caso aqui Eu precisei Utilizar um rename Né E aí Aqui por exemplo Esse anual cost Ele subiu Como um método Abstrato É Já entrando Em refatorações Mais complicadinhas Né Substituir Condicional Por polimorfismo Né Então É O que ele faz Ele muda Um comando Condicional Né Por exemplo Uma série De ifs Ou um switch Por exemplo Por uma Invocação De um método Polimórfico Então por exemplo Ao invés de eu ter um if Ah Se isso aqui For assim Normalmente É Quando é tipo Né Se o tipo For tal Faça assim Se o tipo For tal Faça sado Se o tipo For desse outro jeito Faça desse outro jeito Né Então O que que você faz Você joga Isso pra subclasses Então o tipo Não vai ser mais uma variável O tipo Vai ser Uma extensão Daquela classe Que a princípio Depois vai se tornar Abstrata Né Então lá naquele ponto Ao invés de ele falar Ah se o tipo For tal A própria subclasse Já vai ser a escolha De qual vai ser O comportamento Daquele tipo Né Então o que que você faz Você cria uma subclasse Pra cada comportamento Né Move O comportamento Respectivo De cada subclasse Certo É É Transforma A classe Original E O método Em abstrato Certo E aí A parte que seria Mais complicada Nesse caso É você Porque aí Você não está mais Mexendo na sua classe Você vai ter que mexer Em outras classes É Você vai ter que ir lá E mexer nas classes Que pegam Aquele tipo Né E E E E E Fala assim Ó Cria um objeto Desse tipo E seta o tipo dele Ao invés disso Ele vai ter que ir lá E criar Uma subclasse Certo Uma das subclasses Né A A A A que for relativa Ao tipo Que ele está criando Então Esse exemplo Aqui Eu também É um exemplo Lá do livro De refactoring Né Que ele tem aí Vários tipos de pássaro Que Você calcula Né Você Ao princípio Ele tinha um switch Que calculava A velocidade Do pássaro De forma Diferente De acordo Com o tipo Do pássaro E aí Isso daí Foi refatorado Para você ter Uma classe Né Uma superclasse Que seria O bird Que seria Abstrato E aí O get speed Ele é implementado Por cada uma Da subclasse Então ao invés De criar um bird E passar o tipo Como parâmetro Você vai Criar já A subclasse De acordo Com o tipo Dele Certo Vamos lá Vamos complicar A refatoração Criar template Method Agora a gente Já está falando De refatorações Para a implementação De padrões De projeto Né Não que Por exemplo Essa anterior Aqui ó Eu posso Por exemplo Utilizar isso daí Para criar Um strategy Por exemplo Certo Para criar Para implementar O pattern State Certo Criar template Method Então o que Que acontece Quando você Olha duas Classes E as vezes Por exemplo Se elas estão Dentro de uma Mesma hierarquia As vezes é mais Fácil de enxergar Mas pode ser Que elas Que elas Estejam em Hierarquias Separadas E você Precise Extrair Uma superclasse Para fazer Esse padrão Para criar Esse padrão Para fazer Essa refatoração Então quando você Olha e fala Olha esses Métodos aqui Da classe Eles fazem A mesma Coisa De forma Diferente Ou seja Ele tem Meio que Uma mesma Ordem Para fazer Aquela coisa Ele segue Os mesmos Passos Só que Alguns passos Eles são Diferentes Nas implementações Então o que Que a gente Faz A gente Extrai E aí Eu já deixo A dica Daquele Hands-On O Refactoring Frameworks Parte 1 Que é um outro Vídeo que já Está aí no canal Que mostra Essa refatoração Aqui na prática Tá O que Que ele faz A primeira coisa Você vai Extrair Nas subclasses Os métodos Que são diferentes Dando o mesmo Nome Para ele A parte Diferente Desse método De forma Deixar Esse método Base Igual Certo E aí De repente Você vai Precisar Renomear Alguns métodos Para que Fique Igual Né E aí Você pega Aquele método Que ficou Igual Nas duas Classes E joga Ele para Superclasses E os métodos Que ele chama Que são diferentes Você sobe Como métodos Abstratos Né Você vai Terminar Com o que Com uma Implementação Do padrão Template Método Né Tem um Exemplo Aqui Do Do Também Do livro De refatoração Né É um Exemplo Simples Bem ilustrativo Mas Para um Exemplo Mais complexo Como eu falei Vocês podem Ver lá O vídeo E ver A refatoração Viva Digamos Assim Ela acontecendo Certo Então Eu tenho Aí Por exemplo Essa base Eu tenho A base Eu tenho A taxa Que está Representado Desses métodos Get billable amount E Tanto a taxa Quanto a base Eu calculo De forma Diferente Mas Esse billable amount Ele Ele é sempre A base Mais a taxa Certo Então o que Que eu posso fazer Criar Né Fazer com que Esse billable amount Seja A chamada De dois métodos Né Me dá o base E me dá E me dá A taxa E esses métodos Eles vão ser Métodos Abstratos Né Então assim Você pode até olhar Né Obviamente Esse caso É um caso Bastante simples Ah Mas isso aí Não tem muito ganho Imagine se você For implementar Uma nova Subclasse Né Muito mais claro Para você Como desenvolvedor Entender Ah Eu tenho que implementar Esses dois cálculos Da taxa E da base Do que Ah Eu tenho que implementar Esse billable amount O que é isso Certo Então De uma certa forma Você está até deixando O seu código Mais explícito Né Do que pode mudar E o que não pode Certo Bom É Apresentamos Alguns Alguns Refactoring E a ideia Né A gente tem O que a gente chama De design Upfront Né Que é aquele design Que o cara Passa uns dois meses Fazendo diagrama Para depois Implementar E aí depois Também Na hora que está Implementando Ninguém olha Mais para design Tipo assim Já passou a hora De fazer isso Né Então É A ideia Com a refatoração É você ir Criando um design Incremental E evolutivo De forma Que ele vá Se adaptando Às suas necessidades Né Muita gente fala Ah Mas poxa Com o método Usagem TDD Você não tem design Muito pelo contrário Você tem design O tempo todo Tá Você O que seria Correto Falar É você não tem Uma fase Só de design Né Mas O design Ele é contínuo E existe Muito essa Preocupação Do código Ficar limpo E etc Tá Então usando A refatoração Né O design Ele vai Emergindo Aos poucos De acordo Com as suas Necessidades E aí Tem o Dunga Né Que essa Apresentação Ela é Antiga Mas agora Ela se tornou Atual Porque ele Voltou Né Ele voltou Aí pra seleção Certo E aí Eu lembro Lá na outra Copa Né É Pessoal falava Não Bota aí O Neymar Bota o Gans Não sei o que lá E aí Ele falou Não Mas a gente Ganhou a Copa Das Confederações Não é perigoso Eu querer mudar Um time Que tá ganhando Não é verdade Não falou isso aí Né E aí a resposta Pra ele é Não é quando a gente Tem testes automatizados Certo Teve Teve uma pessoa Que tava assistindo Essa aula Que ela comentou Comigo Que o time Da Alemanha Que ganhou A Copa do Mundo Eles tem um software De simulação Com as características Dos jogadores Que aí Ele fala assim Ah e se eu mudar Esse por esse Qual que vai ser A minha Atuação No campo E aí ele joga Os outros times Ali E tal Por exemplo Das características Mais ofensivas Mais defensivas E consegue explorar Várias táticas E possibilidades Né Então A Alemanha Eu digo isso Só ganhou a Copa Porque tinha teste Automatizado Só ganhou a Copa Porque tinha teste Automatizado Certo Quando saiu O Neymar Quebrou os testes Só que Da nossa seleção Só que ninguém Não tinha automação Aí não ficou sabendo Certo Então Quando você tem Testes automatizados Não é perigoso Né Então assim É obviamente Ah não tem um código Com teste nenhum Vou sair lá mudando Na noção Né Isso com certeza É perigoso Você pode ir lá E quebrar um monte De coisa que estava Funcionando Né É aquela coisa O seu chefe Vai virar e falar assim Ah o que você vai mexer Em coisa que está funcionando Deixa quieto Né Mas quando você tem O teste automatizado É seguro E às vezes Aquele investimento Que você faz Em qualidade Ali Né É aquela dívida Técnica Que você está pagando Que vai deixar De render juros Depois Tá certo É E aí a gente fecha Aqui falando Olha Não tente Ficar prevendo Requisitos futuros Tá Então é É muito Às vezes Da complicação Que surge Num software Muitas vezes É por causa De design Especulativo Né Aquele design Que não sabe Né O cara não sabe Se aquilo vai acontecer E aí De uma forma Defensiva Ah não Mas se isso acontecer Eu vou colocar aquilo ali Se isso acontecer Eu vou colocar aquilo ali Né O que acaba acontecendo É É Pode ser que aquilo aconteça Normalmente é uma probabilidade Pequena Certo Pode ser que aquilo não aconteça Talvez se o cara Teve aquele É Aquele feeling ali Talvez também A possibilidade Seja pequena O que tem Normal Pela minha experiência O que É mais provável De acontecer É Vai ter uma coisa Daquele tipo Só que não vai ser Do jeito Que você previu E aí Às vezes Aquele negócio Vai ficar É Perturbando Ali no código Certo Vai ficar sobrecarregando O código De complexidade E às vezes Aquela parte Em que você precisaria De um De uma solução De design Como não era aquilo Que você tinha previsto Vai ficar com design Deficiente Então não adianta A gente ficar querendo Prever design Certo Olha o efeito especial Aí Faça o design Para aquelas Necessidades Eu vou até repetir Certo Faça o design Para as suas necessidades De agora E vá refatorando É É É A medida Do necessário Para aquilo Que você for Precisando Tá ok Essa aí Era a mensagem Que eu queria deixar Nessa parte De refatoração Muito obrigado Dê o seu joinha Aí embaixo Dê o seu crush